Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo é sobre o lançamento da lacre, que é a coleção Love Coffee, que é essa coleção inspirada em café. Já é a segunda coleção que a marca lança sobre café, então eu vim trazer para vocês essas cores lindas, são todas cremosas. E com comparação de cores do jeitinho que vocês gostam. Vamos começar com a cor Ice Coffee, que é esse tom mais clarinho, de bege, né? Essa cor precisou de três camadas, tá? Ele ficou meio manchado assim na segunda camada, então apliquei a terceira camada para ficar bonitinho na unha, tá bom? Esse lançamento da lacre vocês encontram no site, tá bom, deles, é super confiável de comprar. E a coleção tá saindo em torno de uns R$38,00, por aí, a coleção inteira, tá bom? E ficou assim, gente, é aquele tom de bege mais amarelado, meio rosado. Eu achei assim, agora na luz natural vocês vão ver que ele fica um pouco mais rosadinho. E é exatamente essa cor que vocês estão vendo, sempre na luz natural é a cor real do esmalte. E para comparação aqui, eu peguei o rosa pétala e o pêssego, ambos de Avon, né? O pêssego já é super diferente no vidrinho e na unha, dá para vocês verem a diferença. Ele ficou mais rosa e o da lacre ficou mais amarelo. Então, aí que eu vi que ele fica mais amarelo do que rosa. Aí, eu peguei o rosa pétala, também teve essa diferença, ele ficou mais clarinho e o da lacre ficou mais amarelo. Então, ele é bem amarelinho, gente. Eu, particularmente, não gosto tanto dessa cor na unha. Agora, a próxima cor é o Vanilla, que é esse tom, gente, lindo. Eu achei lindo essa cor. É aquele tom de café com leite, né? Muito bonito, só que ele não é tão pigmentado. Também precisou de três camadas. A marca Lacre, gente, eles não são hipoalergênicos, não são free. Então, você que tem alergia, infelizmente, não vai poder usar. É uma marca que tem uma qualidade boa, tipo, na durabilidade, algumas cores na pigmentação, tá? Essas duas cores aí, a pigmentação não foi tão boa. Mas, na questão de durabilidade, do brilho, é muito bom. E o pincel também, gente, é um pincel muito bom. E ficou assim, com três camadas. Ainda dá pra ver a unha, então, essa cor é bem transparente, gente. Ela é linda, mas o que ficou a desejar foi a pigmentação. Agora, na luz natural, olha que cor linda. Nossa, combinou muito comigo essa cor. E, para comparação, eu peguei o Você Disse Charme da Anitta e o Corte Real de Avon. E o da Anitta, gente, ele ficou um tom mais amarrou. E o da Lacre ficou mais amarelinho. Então, teve essa diferença. E o Corte Real, gente, eu achei muito parecido. Mas, na unha, vocês vão ver a diferença que o da Avon fica mais um tom de mostarda. E esse da Lacre ficou bem diferente, né? E agora, vamos para a próxima cor, que é o Red Velvet. Que é esse tom de vermelho. Lindo, gente, pigmentado. Agora, essa cor é pigmentada. Fechou com duas camadas. Ele é um tom de vermelho mais fechado. Nossa, lindo, gente. Fica lindo na unha. E, gente, é a segunda coleção que eu trago aqui da Lacre pra vocês. Tem a coleção Causano na Balada, que são com cores metálicas lindas, gente. Já tá aí no canal. Se você não assistiu, corre lá assistir. Que aquelas cores também estão muito lindas. E ficou assim, com duas camadas. Ele é um vermelho muito bonito, gente. Aquele vermelho mais fechado, mais discreto. Perfeito agora para estação, né? Lindo demais. E olha o brilho, gente. Eu não uso top coat e nem extra brilho pra finalizar as esmaltações. Então, é o brilho do esmalte. E agora, na luz natural, que é exatamente essa cor que vocês estão vendo, gente. Lindo. E para comparação, eu peguei o areia vermelho da Bela Brasil e o carmin de Avon. E o da Avon, gente, eu achei que ia ser bem parecido, assim. Mas na unha teve só diferença em questão de tom. O tom de vermelho é diferente. E o areia vermelho da Bela Brasil também ficou diferente, gente. Só que ele chegou mais parecido, né? Ele só ficou um pouquinho mais escuro que o da Lacre. Mas ele é bem parecido. Agora, a próxima cor é o cupcake, que é esse tom de vinho lindo também, gente. Nossa, essas cores eu acho lindas na mão. Acho que fica chique você só usar o esmalte ali. Não precisa fazer decoração nem nada. Só o esmalte por si só. Fica lindo na unha. E ele cobriu a unha ali com duas camadas. Meninas, qualquer dúvida sobre comparação de cores ou outras coisas que vocês estejam com dúvida, pode estar comentando aí no vídeo que eu vou responder vocês, tá bom? E ficou assim, gente, aquele tom de vinho maravilhoso. E agora, na luz natural, para vocês verem. Olha que perfeito. Exatamente essa cor que vocês estão vendo. Tanto que, para comparação, foi difícil achar uma cor parecida. Eu peguei esse aqui, o vinho atração de Avon, que é bem antigo que eu tenho. Eu queria até achar um esmalte parecido com esse, mas é diferente ainda, gente. O da Lacre ficou um pouquinho mais claro. Lindo esse da Lacre. E agora, a próxima cor é o chocolate. Gente, que cor linda. De fato, parece aquele chocolate derretido maravilhoso, gente. E muito pigmentado também. Cobriu com duas camadas. É aquele tom de chocolate perfeito, gente. As únicas cores que eu não gostei dessa coleção foi a primeira, que é aquela cor meio de beige, né? A segunda pecou um pouco na questão da pigmentação, mas a cor é linda. E agora, as outras cores, gente. Tá linda. Tá com a pigmentação muito boa e as cores estão... Que dá pra você usar em qualquer ocasião, né? Não são cores tão chamativas, assim. Olha que lindo, gente, esse marrom. Perfeito. E agora, na luz natural. E para comparação, gente, eu peguei dois tons de marrom, que é assim, parecido. Peguei o discreta, mas nem tanto, da Anitta. E o chocolate quente, da Nath. O da Anitta, gente, achei muito, muito parecido no vidrinho. Dá pra vocês ver que é muito parecido. E na unha, gente, teve uma leve diferença que o da Anitta ficou um pouquinho mais claro. O da Lacre é um pouquinho mais escuro. Mas são bem parecidos, olhando assim, né? Só que dá pra vocês ver a diferença, que ele é um pouquinho mais claro. E o da Nath, eu também vi diferença na unha. Ambos são cores lindas, né? E agora, na unha, gente, vocês vão ver uma diferença que o da Nath ficou um pouco mais escuro que o da Lacre. Mas é muito, muito parecido. É só se você reparar muito pra você ver a diferença. Agora, a nossa última cor é o Expresso, que é esse tom de café, né? Que é aquele tom bem escuro, quase preto. Só tem uma nuance ali, de um marrom mais escuro, de um vinho, né? Esses esmaltes escuros, gente, engana facinho, dizendo que é um preto, né? Também cobriu com duas camadas. Não me esquecem, gente, de me acompanhar lá no Instagram. Foto pra vocês compartilharem. Vão estar tudo lá no meu Instagram. Então, corre lá me seguir também. E aqui, gente, ficou assim, com duas camadas, né? Ficou uma cor bem, bem escura, né? Como eu falei pra vocês, confunde muito com preto. Agora, na luz natural, ele fica bem escurão. É um tom de café, né? E para comparação, gente, peguei duas cores bem escuras, que são o Café do Brasil de Avon e o Sovin da Close da Anitta. E o da Anitta, gente, dá pra vocês ver uma nuance ali que ele é mais marrom, mais claro, né? Mais na unha, gente. Ficou imperceptível a diferença. Ficou tudo preto. Então, é bem parecido, assim, na unha. E o Café do Brasil de Avon também, ele fica no vidrinho mais roxo, né? Mas na unha não vê a diferença. Ali eu borrei a unha, gente. É, porque a gente encosta nos negócios e agora que tá fazendo e borra. Mas dá pra vocês ver a diferença na cor, né? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Me conta se vocês gostaram dessa coleção. Qual foi a sua cor favorita? Se vocês já conheciam essa marca também. Um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.